Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é alunos crônico aqui com vocês. Exatamente, rapaz, nós fizemos um videozinho aí jogando com Cyrax e Sector, e hoje é dia de jogarmos com a apelação total, mano. Hoje a gente vai jogar com crônica, mais uma vez aqui no PC com o mod que a gente tá usando, né? E a gente vai jogar não só com a crônica, mas também com o Liu Kang, Deus do Fogo, que é aquele mesmo personagem lá que a gente joga na campanha, com as habilidades e golpes e tudo mais. Então, se você tá curtindo esses videozinhos, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alane, vamos começar aqui? Fazer aquele mesmo esquema de ontem, um com a crônica, o outro com o Liu Kang, depois a gente inverte. E aí, vamos lá, que aí vocês vão sentir a apelação master. É o cachorro na rua, mano. A crônica, meu amigo, é a apelação master. Que bom que eles não colocaram ela no roster mesmo. Porque vocês vão ver que é agora o negócio, como é que é o negócio da bichinha. Ó. Ai, fodeu já. Já começou assim. Ele vai embora. Ó. Mano. Mano, eu não sei jogar de Liu Kang. Alane descobriu o raizinho do Liu Kang, ó. Que pariu. Ai, tomei. Tá no very hard esse chefe, mano. Que pariu. Sacanagem, mano. A máquina coloca o boneco, eu não sei jogar. Ai, ai. Mano, mas esse Fire God Liu Kang aqui, não tem teletransporte, mano. É, ele não tem, ele não tem. Pera aqui. Ai, ai. Ai, 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 ai. Isso sim, mano. Essa garota é muito apelona, mano. Eu quero, eu quero, eu quero fazer um teste. Olha lá, mano. Imagina, velho. Vou falar que sim, irmão. Isso daqui, ó. A gente vê como é que é enfrentar ela no modo campanha lá, quando a gente tá jogando mais difícil, entendeu? É. A diferença é que, aqui ela não é burra, tá ligado? Pois é. Aquela é inteligente, ela vai falar, pula, agora eu vou fuder com você de verdade. Sai. Lance. Ai, ai. Como é que você se atreve a mexer com a deusa, assim? Você não é deusa, você é titã. Deusa não, é titã, é verdade. Desculpa aí, galera da lore do mortal. Alô, deixa eu ativar meu negócio, dê licença. Ai, ai. Ai, ai. Fica no lugar. Ela é muito trentina, mano. Ela é muito trentina, ela espera a gente voltar, tá ligado? É, então. Ai, ai. Vem cá. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tá doendo? Ai, ai. Fica aí, mano. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, não. Ela não tem pai. Quem tem pai são os deusinhos, que é os other gods. Ela não tem pai. Mano, essa personagem, ela é muito filha da mãe, velho. Agora, vamos fazer uma inversão de papéis aqui. Agora, é minha vez de apanhar. Muito rápido, mano. Vamos lá. Vamos fazer uma inversão de papéis agora. Agora, é minha vez de apanhar pra caramba, viu, gente? Vou tentar fazer alguma coisa com o Liu Kang, tadinho. Como é que você vai dar crônica na campanha, né, velho? Isso aí, mano. Que ela deixou. Olha isso, velho. O cara que... Mano. Vai tomar banho, moça. Olha isso, velho. Meu Jesus Cristo. Nossa, eu devo uma dorinha, mas travou. Olha isso, velho. É muito cretino, velho. Toma. Jesus Cristo. Sai daqui, um Shaolinzinho insolente. Pô, quando eu tô tentando fazer os goblins, o Liu Kang tá sai nada. Mano, ele enfiou na bola ali, olha lá. Cara, é só na base de poder, mano. Não passa nada. Não vai ser Florence Victor. Meu irmão. Ué, ela enfiou no cenário ali, mano. Não sei por que. Ela enfiou no bicho da devora lá. O que é isso, moça? Está esquisito isso aí, hein? Entrou na navinha ali, velho. Vamos lá. Vamos lá, mais um aqui para ver qual é. Vem lá, crônica. Chega aí, moça. Não, Liu King. Não é para você errar os golpes, não, irmão. Sai daqui. Já falei para você sair daqui? Bicho feio. Vai. Insolente. Está querendo bater numa titã? Vem cá, vem cá, lá. Chega aí. Ai, está aí. O que é? Esse Salandos quer me afastar de todas as formas dele lá. Olha que cretino. Mano, esse técnico não tem defesa, velho. Aquela bolotinha que você coloca lá em cima que vem um raizinho, não tem defesa não, mano. Tem? Essa aqui? Ah, mano. Ah, agora defendeu, cara. Nossa, velho. Olha isso, mano. Ah, Lanius. Ah, Lanius. Lanius. Não, errei. Não. 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 Ah, Lanius. Pera. Pera, Lanius. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Você tá enfrentando o Luiz? Ai, peraí. Não. Zonin do caralho. Moça do céu. Caraca, mano. O zonin dessa mulher é muito forte, velho. Vamos lá, vamos lá. Luizinho, Luizinho. Vixe, ó. Entrou de novo. Entrou de novo, mano. Ô, Crono, o que você tá fazendo dentro do bicho da Dvorah, velho? Que fetiche maluco é esse, mano? Algo estranho, né? Que é entrando na aranha da Dvorah, assim. Porra. Vamos lá, Lannis. Vamos lá, Lannis, peraí. Me dá uma chance. Ah, não, não. Nossa, mano. Ah, não, não, não. Ai. Ai. Nossa Senhora, teleportou. Jesus Cristo, irmão. Não. Não. Olha a bolinha, mano. Só a bolinha. Mano, Jesus Cristo, irmão. É foda. Mano, às vezes não sai o bagulho dela. Que bom que esse bagulho dela não sai tem hora. Ô, ô, Cronica, peraí. Não precisa zoar tão forte assim também, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, pegou. Nossa, mano. Pegou na minha porrada, velho. Pegou na minha porrada, velho. Que sacanagem, mano. Vamos lá. Vamos mais uma lutinha. Deixa eu tentar o desafio de novo. Tá quase, tá quase. Só mais um. Tá quase. Tá quase. Parece. Falta pouco, falta pouco. Aham, aham. Falt. Ah, mano. Você teleportou no meio da minha string, velho. Ih, moleque. Que quina. Nossa, errei o botão. Esse é o personagem mais zone do jogo, mano. Mano, não tem como, tá ligado? Não tem como não, mano. Não tem como não. Ela pega a tela inteira, mano. Ok, vai longe. Não, eu sei. Eu sei que pega. Quando eu testei ela com ela, eu queria. Essa linha no jogo não adianta, mano. Vamos trocar de lugar. É isso. Fica aí você. É isso, mano. Olha essa boneca que eles criam, meu irmão. O bom é que ela é chefe. Eu vou falar com você, viu? Nem jeito não. F aí que não bate assim, tá ligado? Que se não... É isso aí, meus amigos. O vídeo de hoje foi basicamente pra vocês verem o que é jogar com a apelação que é essa crônica, mano. Entendeu? Com o Jack, com o Shiva. Graças a Deus eles não botaram essa crônica no Ross. Obviamente se eles colocassem também, eles iam mexer na personagem, né, cara? Não sejamos inocentes também de pensar que eles deixariam assim. Mas, porra, se alguém quiser jogar com ela aí, mano, através dos mods no PC, tá aí, ó, a possibilidade pra você dar um trabalhinho aí pra um amiguinho seu se você jogar junto, ou então jogar no arcade, alguma coisa do gênero aí, tá? Tá difícil passar uma torre aí, ó. Pronto. Exatamente. Joga com a crônica. Mas é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa seu likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês, ó. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.